Boa noite, boa noite, Andréa, boa noite, pessoal. Como nós havíamos prometido há 14 dias atrás, nesta quinta-feira, 25 de março, nós vamos tratar um pouco de um tema eminentemente político que se trata de por que morrem as democracias. Nós temos um livro que a Andréa vai fazer uma pequena introdução em seguida, mas, antes de qualquer coisa, eu queria sugerir para quem gosta de ler literatura, especialmente literatura com cunho histórico, Tempos Ásperos, o último livro de Mário Vargas Llosa. Mário Vargas Llosa escreveu esta semana um longuíssimo texto no Estadão e, hoje, o Igor Natucho escreveu um texto maravilhoso na penúltima página do Jornal do Comércio. Para quem tiver interesse depois, pode nos contactar, que nós vamos mandar esses textos também. O livro, você sabe que o Mário Vargas Llosa é um grande romancista latino-americano, peruano, hoje reside na Europa, especialmente na Espanha, e escreveu livros memoráveis de literatura, é prêmio Nobel de literatura, é um homem que, além de escrever, de ser um romancista, tem participação política, hoje ele é um liberal. Já foi socialista na sua juventude, tem uma postura liberal, mas tremendamente democrática. O livro dele, Tempos Ásperos, trata de um tema, do fim de uma democracia nova, que se instalou na Guatemala nos anos 50, quando Jacobo Arbenz venceu as eleições, e foi derrubado por um golpe da CIA e da United Fruit. A United Fruit era uma grande multinacional, ele tinha um grande marqueteiro, que vocês vão ver quem lê o romântico, vai entender um pouco também aquilo que a gente já comentou na outra feita, tipo o Burns, esse marqueteiro do trampo, que, por sinal, foi preso e só saiu depois de pagar uma Babilônia de dinheiro. Ele é um cara muito parecido, é aquilo que o Diempoli fala no livro Os Engenheiros do Caos. Então, Andréa, que tal esse livro que nos fala de por que morrem as democracias? Olá, pessoal. Olá, Andréa. Boa noite. Antes de falar sobre esse livro, também quero comentar sobre esse aqui, A Morte da Verdade, que ele fala, ele contextualiza um pouco daquilo que você está falando agora, da eleição do Trump, fala muito sobre esse marqueteiro, a gente não combinou isso, só para deixar claro, fala muito sobre o modo como esse marqueteiro operava e operou durante a campanha de Trump, sobre todas as fake news, como o Trump atuava também com relação a essas fake news. Então, depois, se alguém quiser se interessar, é A Morte da Verdade, é um livro curto e em dois dias dá para ler. Mas hoje a gente vai falar sobre esse aqui, como as democracias morrem. Esse livro é indispensável, eu acho, para quem quer entender um pouquinho sobre tudo que está acontecendo no mundo. Se é que é possível entender tudo que está acontecendo no mundo, que eu acho que de tédio ninguém vai morrer nesse nosso mundão. Então, mas antes de eu falar um pouquinho sobre esse livro e sobre o conteúdo dele e sobre o quanto a gente, quando a gente lê ele, a gente pensa assim, nossa, parece que a gente está falando, que a gente está lendo sobre o Brasil, que a gente está lendo sobre a política brasileira. Não em todas as partes, evidentemente, mas tem muito sobre como a política do Bolsonaro, como o Bolsonaro opera a política dele e operou e ainda opera. Mas antes de falar sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre esses autores, que são o Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt. Eles são dois professores de ciência política que passaram a vida inteira estudando como as democracias podem se esfarelar, digamos assim. e como essas democracias prejudicadas deram origem a regimes ditatoriais, regimes autoritários e como elas ainda podem ser prejudicadas, como elas podem morrer. Então, o livro é, conta a história norte-americana que por muitos anos ela foi tida como um exemplo de democracia mundial, né? Mas como a gente sempre tem um mas no meio do caminho, quando o Trump em 2016 se elegeu, foi eleito, os americanos passaram a se preocupar um pouquinho mais com essa democracia, que até então para eles estava tudo ótimo, eles tinham, nossa, a nossa democracia é irreparável. Mas aí, depois surgiu o Trump e os comportamentos, as atitudes políticas dele, pela primeira vez, esse povo começou a se preocupar um pouquinho mais, porque eles começaram a se dar conta que pela primeira vez durante o processo eleitoral, que aí vocês vão poder ver mais nesse livro aqui, e também durante o governo Trump, muita coisa estranha começou a acontecer. Então, a partir dali que os autores tentaram responder para os americanos se a democracia americana estava em crise. Vale lembrar que o livro ele fala sobre a história mundial de outras democracias também, como a europeia, que passou por governos nazifascistas, e como ele comenta sobre a Rússia e Hungria que estão sofrendo retrocessos democráticos, ele faz uma análise super interessante, e a partir daí ele levanta características que levam à derrocada da democracia e à morte da democracia, o surgimento dos regimes autoritários. E é a partir daqui, a partir desse momento do livro, que a gente começa a abrir os olhos para o nosso país. A gente chegou num ponto que a gente está vivenciando imensas semelhanças ao que os Estados Unidos vinha passando. e por que que, na minha opinião, isso acontece? Esse looping de escolhas, por exemplo, sai da esquerda para a extrema direita ou sai do centro para a esquerda, enfim, por que eu acho que esse looping político acontece? Eu acredito que quando uma sociedade está insatisfeita com os líderes políticos, quando a sociedade não se sente representada, quando ela não consegue ter esperança, não consegue sonhar com o futuro, elas caem na ilusão de um salvador, que vai surgir um salvador, um messias como solução para todos os problemas de um país. isso é extremamente perigoso para uma democracia, porque esse estilo de atuação política de um messias que se vangloria de forma escancarada, se apresenta como solução de tudo, e é importante dizer, se apresenta como solução de tudo sem apresentar um projeto de governo, sem apresentar ideias, apenas desqualificando os outros, criticando os adversários, afirmando que ele vai ser tudo aquilo de diferente que está aí, que isso nada mais é do que perigoso, porque essa pessoa nada mais é do que um populista, que não deixa claro ao que ele vem e que ao chegar ao poder ele mostra a verdadeira face, então na minha opinião que não tivemos um corte aí. E aí Alô, alô, Oi, gente, eu voltei. Adeli, Oi, oi, caímos? Acho que tivemos um corte, não tivemos? Tivemos, eu não sei até onde o pessoal me ouviu. Eu acho que você estava colocando exatamente essa questão, estava concluindo um pouco essa questão do trumpismo, e fazendo uma ligação com a questão do Brasil, né? Sim. E acho que em boa hora você colocou isso, se me permite, para você conseguir retomar o seu pensamento. Nesta semana, o ex-governador Tasso Genro escreveu um artigo muito interessante no jornal eletrônico Sul 21, chamado Insurreição da Desobediência. Ninguém está sozinho nessa vida, dizem Thoreau e Talking Billy. Ele se refere a Henry David Thoreau, que escreveu o famoso livro Desobediência Civil. Só para lembrar que ele escreveu esse livro, que é um panfleto denso, porque ele se negou de pagar os impostos e foi preso por isso, porque o governo americano usava os impostos que o povo pagava para fazer guerra com o México e depois nós temos o livro sobre a democracia do Talking Billy, exatamente porque ele foi ao México para acompanhar a questão do México e acabou escrevendo esse livro maravilhoso sobre a democracia. Então, eu queria citar esse texto do Tasso Genro para que a gente pudesse refletir. E para que você retome ao seu pensamento, tem um pensamento do Aristóteles que diz o seguinte, que os ignorantes, eles afirmam, os sábios, eles duvidam e as pessoas sensatas, elas refletem. E exatamente o texto do como morrem as democracias é uma reflexão. Tu mencionavas que eles eram professores, são professores, não fazem uma tomada de posição política ideológica no livro, mas eles fazem relatos de como as democracias, sejam democracias mais à esquerda de centro ou, inclusive, democracias mais conservadoras, podem ir para o Beleleu ou, como você falou, se esparelam, exatamente em momentos de crise quando surge o chamado salvador da pátria. Acho que é aí que estava se colocando a questão que nós tivemos uma queda na nossa rede. Isso, eu acho que essa, bom, eu vou repetir se alguém já, se alguém, se vocês já ouviram, eu peço desculpa, mas como a gente não tem certeza em que momento eu caí, né, eu vou repetir então que o pessoal, o pessoal até que está nos assistindo deve estar pensando por que a gente está falando nesse livro desses autores americanos, porque o público desses autores é americano, mas é uma análise muito interessante que a gente pode fazer a partir daí, levantando as características que nos trazem ao Brasil, que nos trazem esse jeito autoritário do Bolsonaro, por exemplo, né, a gente, como tu falou, né, Adelie, eu falei, na verdade, que a gente chegou nesse ponto de estar parecido com os Estados Unidos, porque, na minha opinião, talvez a sociedade naquela época do Trump e agora que também quando elegeu o Bolsonaro, ela se via desamparada ou insatisfeita com os líderes políticos que tinham no momento, né, e não se sentiam representadas, não conseguiam ter esperança ou sonhar com o futuro, e aí caem na ilusão desse salvador da pátria que vai vir para resolver todos os problemas num passe de mágica, o Messias, né, então isso é muito perigoso, porque o estilo com que esse Messias ele se apresenta politicamente durante um processo eleitoral, que a gente pode refletir que foi o que o Bolsonaro fez muito isso, ele não traz projeto de governo, ele não traz ideias, ele desqualifica o adversário, ele critica os adversários, né, e isso é um populismo perigosíssimo para a democracia, porque esse 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 Messias ele não deixa claro o que ele vem, e só depois de eleito que ele mostra a face dele, né, então a gente tem que tomar um cuidado, porque a democracia pode começar a morrer nas urnas, né, a partir do momento que a gente escolhe alguém errado, que a gente não se informa sobre aquela pessoa que está concorrendo, a gente não pesquisa sobre da onde vem, sabe, assim, uma pessoa que surgiu do nada, né, no caso do Bolsonaro a gente pode dizer assim, ele tinha uma história política horrorosa, né, e se apresentou como candidato, infelizmente, e foi eleito, né, e aí agora depois da eleição que o colapso começa e ameaça a democracia, né, um exemplo disso, pois não. Não, você falou bem uma coisa, né, ele não era ninguém, né, ele era um deputado federal medíocre, tá, e ele foi utilizado por todo um esquema de interesses internacionais pesados, a gente vê hoje como as falas da republiqueta de Curitiba vazou, né, Moro, Delton Dallagnol, que eu já disse, vão por lixo da história, começou a debacle, nós temos o exemplo de Hitler, para quem não viu o filme ainda, tem na internet, é só puxar O Ovo da Serpente, um filme do Ickmar Bergman, que termina com o episódio de 1925, onde o Hitler tentou dar um golpe, uma palhaçada num bar de chope, de cerveja, na Alemanha, e os caras saíram gozando, entendeu? Oito anos depois, ele virou chanceler, e virou ditador supremo do nazismo alemão, massacrando seis milhões de judeus, perseguindo as pessoas, massacrando as pessoas, então, a gente tem que ver muito bem, porque nesse caso específico do Hitler, nós estávamos sopa égide da Constituição de Weimar, que foi feita logo após a Primeira Guerra Mundial, que era uma das, considerada uma das constituições mais perfeitas do mundo, um Estado democrático, desenvolvimentista, distribuidor de renda, etc e tal, e entra uma crise que não foi só na Alemanha, mas também foi na Espanha, tanto que deu lugar para o franquismo, que também muitos desenharam, inclusive o Partido Comunista errou tremendo, bom, o Partido Comunista errou na Alemanha, errou na Espanha, errou na Itália, por não ter feito aliança com os socialistas, e por isso que essas coisas são tão presentes para o debate brasileiro. Hoje, diante desse quadro de fascismo, de um presidente autoritário, genocida, e... não é um exagero? Não, não é um exagero, porque a Constituição Brasileira, lá no artigo 196, fala do que o Estado tem que garantir em termos de saúde, e ele faz exatamente o contrário e nós estamos vendo também como uma médica aqui numa cidade do interior do Estado tomou uma atitude com um medicamento que a ciência está mostrando que não tem efeito e pode ter efeitos colaterais, o que aconteceu com as pessoas morreram. Não é fortuito que essa advogada na frente do palácio usou uma expressão nazista e ela fez questão de dizer que ia entender esse alemão e ia entender muito bem Arbeit macht frei, o trabalho liberta, está lá no escrito, permanece escrito lá na no campo de concentração alemão. Então, não é fortuito que esteja acontecendo isso, é uma repetição de todos esses infortúnios pelos quais já passou a humanidade. Então, nós temos que refletir e principalmente é o momento que eu tenho dito, Andréa, de que é preciso usar a força do direito. Eu acredito que não é mais possível nós simplesmente batermos panela às oito e meia da noite e não é fortuito que seja oito e meia da noite que é o horário do Jornal Nacional e nesse momento o Jornal Nacional entende, faz oposição ao Bolsonaro, a quem eles ajudaram a eleger. Então, não é o momento entendo de tudo ou nada, o momento é de tudo pela democracia, juntar tijolos sobre tijolos com todos aqueles democratas que estão conosco para derrotar os autores do Como Morrem as Democracias, eu queria que tu explorasse esse elemento, mostro a importância que tem da população não entrar, como tu já vinhas colocando, nestas fantasias, como é o movimento que, da Itália, o M25, como é o caso do Orbán e no leste europeu, enfim, comenta um pouco essa questão. É, o livro é bem didático nessa questão de como identificar um autoritário, digamos assim, né, ele tem aqui uma tabelinha, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês, ó, ele tem uma tabelinha aqui, de duas páginas, que é a vontade de imprimir e distribuir na período eleitoral por aí, para ninguém mais cometer o erro, né, ele é muito didático e aí tu vê de novo, assim, poxa, é, realmente, a gente elegeu um demagogo populista que está ameaçando a nossa democracia, por quê? Porque ele tem quase todas as características que tratam aqui, ele rejeita normas democráticas, ele abandona a Constituição, Bolsonaro, inclusive, declarou, né, eu sou a Constituição, ele nega a legitimidade dos oponentes, ele tolera e, às vezes, até incita, incentiva a violência, né, ele ameaça restringir liberdades civis, né, então é isso, quando um populista autoritário como Bolsonaro ganha... acho que a Andréa trancou, então eu vou me permitir de falar um pouquinho também desse livro, ela falou mais dessa parte, e tem uma parte desse livro que é muito importante, já que se debate tanto a questão da Venezuela, né, que não sei se você sabe, mas o Chávez derrotou um governo direitista, um governo que fazia o jogo dos americanos, principalmente, do capital financeiro internacional, e o Chávez, no primeiro governo, foi um governo que mudou a Constituição, é verdade, e teve um governo bastante aberto, democrático, tá, e ele foi paulatinamente ganhando o poder, e paulatinamente ganhando o poder, ele foi usando o seu autoritarismo, por isso que é muito importante a discussão desse livro, porque morrem as democracias, né, Andréa, que ele mostra que não é só o cara de direita que vai dando o golpe, Orbán, por exemplo, também foi um governo democrático, e foi ganhando o poder, e ele foi um dos caras mais nefastos, tipo esse Bolsonaro, ou melhor, Bolsonaro sempre foi assim, mas ele foi usando de preconceitos, inclusive sobre os migrantes, né, tanto que na Hungria, entende, hoje tem uma objeção e praticamente não tem migrantes, então vejam essa questão, e falando de democracia, a gente tem que olhar para a Alemanha, Angela Merkel é do partido democrata cristão, é um partido de centro e centro para a direita, digamos assim, hoje as posições da Angela Merkel em alguns momentos, diz uma amiga minha professora, está à esquerda do partido socialista, então a gente não pode dividir a sociedade só pelas siglas partidárias, porque tem pressões, tem compreensões sobre essa questão, eu, esse dia fiz um comentário sobre o Mário Vargas Osso, o pessoal já saiu atirando, eu sei que vão me criticar por isso, por eu ter o citado, eu faço questão de fazer uma resenha desse último romance dele exatamente para debater, claro que eu continuo fã número um do do Gabriel Garcia Marques, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que, no caso da literatura em especial, é difícil separar o Mário Vargas Osso porque também teve um papel na política, porque até ele foi candidato, mas já que nós estamos falando do Peru, nesse livro ele também cita essa questão, o Peru também, o governante que veio se utilizando do aspecto da democracia, foi fechando, foi amarrando e foi indo para a direita para dar o golpe, então, as pessoas, os governantes autoritários, eles têm viés, às vezes, de esquerda, de centro e de direita, não é uma coisa monolítica ou um privilégio da direita ou da extrema direita da golpe, porque dificilmente a extrema direita ela faz um governo democrático, mas há governos democráticos de configuração liberal, de direita, conservadores, mas que respeitam os direitos humanos, respeitam a dignidade da pessoa humana, existe uma sociedade civil potente, não? Isso é preciso discutir, o problema é que no Brasil, André, a gente praticamente não debate política, por isso que o programa que nós dois estamos fazendo se chama Aqui Política, exatamente para fazer o verdadeiro debate político, e nós temos que debater, inclusive, os erros da esquerda, eu sempre me constatei uma pessoa de esquerda, agora, quando eu era um jovem militante, recém saído da universidade, que fui para a militância da organização dos professores, o Brasil ainda estava numa ditadura, tanto que eu fui preso político, que a maioria de vocês já sabe disso, a maneira de fazer combate à ditadura é uma, dentro da democracia você tem que fazer o Estado Democrático caminhar para frente, foi o que a gente fez durante os governos, principalmente de Itamar, do Fernando Henrique, depois os governos petistas, e aí começa a nossa derrocada por dentro do nosso governo, das alianças que a gente tinha, o Temer, que é um professor de direito constitucional, virou um coxo, é por isso que a gente tem que entender bem esses mecanismos, vocês veem, por exemplo, o Roberto Jefferson, as barbaridades, que não andou falando, criticou o vice-governador e chamou, parece que não é um processo, do leite, e bem feito, mas esse cara, eu quero lembrar de vocês que o PT tinha uma aliança com esse desgraçado, que foi quem foi o mentor, a turma dele, que nos botou na questão do Més Salão. Então, as alianças, elas são importantes e no momento nós temos que olhar para os nossos possíveis companheiros de viagem na busca, na volta da democracia, mas também a gente tem que cuidar para a gente não cevar uma jararaca com Todd, né? É. André? ótima colocação, jararaca com Todd. É, eu acho que é bem por aí, muitos desses, desses, como é que eu posso dizer, fanfarrões políticos, assim, falastrões, não fanfarrões, falastrões, falastrões, eles até se usam, assim, no começo dos meios legais, das legalidades para ir falando, para construir, irem construindo um discurso, que é um pouco isso que tu fala, eles, né? E também, tanto direita quanto esquerda, enfim, né? Eles usam aquilo que parece até ser legal, estar dentro da legalidade, alguns discursos para ir cevando uma, um golpe no final, né? Então, assim, isso é muito característico desses, desses, desses autoritários, né? Aqui no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, é difícil fazer alguns debates. Eu, que sou um sujeito que não tenho papas na língua, eu falo, né? Não devo nada para ninguém, tem que fazer um revisionismo histórico. Nós temos um caso típico aqui no Rio Grande do Sul, obrigado pela assistência, tem várias pessoas aqui nos mandando recado, olha o Carlos Krause aqui, bom te ver. Nós temos que discutir a questão do castilhismo. O Júlio de Castilhos foi um cara super importante na luta pela república no Brasil, junto com a Cisbrasil, junto com o Pinheiro Machado, tá? Foram pessoas muito importantes na luta democrática no Brasil, né? Gaspar Silveira Martins, né? Mas, eles se dividiram mesmo em seguida, porque as pessoas não aceitavam o autoritarismo do Júlio de Castilhos. O Décio Freitas, que já falecido, mas tem um livro dele que ele diz que Júlio de Castilhos inventou a ditadura, e eu sou um fã do Décio Freitas, né? Eu acho que as pessoas ficam horrorizadas quando eu falo isso, porque como os castilhistas eram positivistas, entende? Seguiam as ideias de Augusto Conte, supostamente era um progressista, mas nós discutimos há 14 dias atrás aqui, né, André, a questão da revolta da vacina dentro do Congresso Nacional foram os castilhistas que se aliaram com o que era de mais de direito e de conservador no país, entendeu? E aqui também, assim, eu li um, estou lendo um livro do Arthur Ferreira Filho, que ele fala do Gumericínio Saraiva, ele chega no ponto em que o Gumericínio Saraiva é morto, os companheiros dele, Maragato, né, grande Maragato, é sepultado, daí ele fala que ele foi desenterrado, mas para ali, né, ele não conta o horror, ele não conta o horror que os pica-paus, os chimangos fizeram, cortaram a cabeça dele, botaram dentro de um, de uma caixa de chapéu, naquela, o chapéu vinha dentro de umas caixas, e levaram para o Palácio Piratini e para o Júlio de Castilho, ainda bem que o Júlio de Castilho correu com eles, né, então essas coisas têm que ser debatidas, porque o Júlio de Castilho foi importante, o monumento que tem aqui na praça começa lá com a Revolução Francesa, a primeira, a primeira, a primeira data em cima é 1789, da Revolução Francesa, tá, mas a gente não pode esquecer, na minha opinião, de que ele foi um sujeito ultra-autoritário, mesma coisa com o Getúlio Vargas, o pai dos pobres do Brasil, mas ele criou a ditadura do Estado Novo, é inegável essas questões, nós não podemos esconder o sol com a peneira, né, a mesma coisa que aconteceu com o Chaves, a mesma coisa que aconteceu em alguns momentos na República Cubana, apesar de todo o massacre do povo cubano, que nós defendemos do povo cubano, mas também não podemos achar que tudo lá foi uma maravilha, tá, isso está errado, agora, nós temos que lembrar aqui o que a extrema-direita anda fazendo nos últimos anos no mundo inteiro, nós já citamos alguns casos aqui, mas é preciso citar o Erdogan, o Orban, que foram de Estados democráticos para ditaduras sanguinárias, não podemos esquecer o caso da Coreia do Norte, né, que lá é uma é uma tragédia como como temos ainda nos dias atuais governos autoritários, e o importante é nos Estados Unidos, falavas antes, que por incrível que pareça, os republicanos no passado eram eram mais liberais, eles foram virando os grandes conservadores, principalmente o macartismo nos anos 50, e os democratas, o partido do Biden, virou um partido mais aberto, um partido onde setores de esquerda participam, etc e tal, tanto que o o o Benny Sanders, que retirou a sua candidatura, acabou apoiando o Joe Biden e a vice-presidente. Sim, mas eu queria começar a trazer um assunto, Adelie, para depois você comentar, que tu tem um conhecimento muito bacana para trazer para nós sobre isso, né, que eu estava dizendo que quando os fanfarrões, como o Bolsonaro, ganham as eleições, eles eles trazem alguns temas, né, para digamos assim, tirar o foco deles e continuar fazendo as maldades deles, né, então eles eles criam teorias da conspiração, eles trazem o tema como comunismo, mesmo sem saber o que significa, eles dizem que estão combatendo o mal maior, né, mas aí no final das contas eles investem contra instituições democráticas, né, sim, compram, ou compram no caso do Moro, eu acho, não sei se ele foi comprado, ou se ele que se vendeu, ou enfim, essa discussão é para outro programa, apagam juízes, tem alguns juízes na história da política mundial que simplesmente morreram, né, enfim, são algumas das demonstrações claras de ameaça à democracia, e aqui no Brasil a gente pode dar um exemplo com relação aos ataques sobre o STF, não sei o que que tu acha quanto a isso. É, então eu vou fazer uma ligação entre dois elementos que os autores Levitsky e Ziblatt colocam no livro Como Morrem as Democracias, que é a tolerância mútua e a questão da reserva institucional. É fundamental que a gente sempre pense na questão de que nós estamos numa democracia, temos adversários e com aqueles que respeitam minimamente a outra pessoa que respeitam direitos, nós temos que ter uma tolerância mútua, coisa que os republicanos quebraram sistematicamente, começou lá em 1940, com o marcautismo principalmente, eles que foram os campeões das notícias mentirosas, eles que eram os campeões das fake news da época e foram torpedeando, botando na conta dos democratas como se fosse um covil de comunistas a serviço do governo da União Soviética, do estalinismo, etc e tal, coisa que a CIA é campeã de fazer e que ela que articula muitas vezes quem vai ser o diplomata que vai para aquele país, o diplomata que eles mandaram para Guatemala no governo do Jacobo Arbenz foi exatamente o sujeito que pegou a onda e eles, a United Fruits, ela fomentou de que o governo do, um governo antes do Jacobo Arbenz era um governo de comunistas e que o Arbenz era o supra-sumo do comunista, nunca foi, pelo contrário, ele era um típico liberal americano, entendeu? Então, eles inventam essas histórias, então, essa questão, ela é muito importante que a gente siga essa ideia que esses dois autores tratam para poder entender, inclusive, a questão do STF no Brasil hoje, que é exatamente isso, a importância que tem. eu acho errado, erradíssimo, que a esquerda comece a torpedear, torpedear o tempo inteiro o STF, dependendo das posições que o STF toma. O STF sempre foi um, uma Suprema Corte complexa, na época da ditadura se dobrou várias vezes, quando começou a abertura democrática, nós também tivemos problema, mas nós sempre tivemos algumas figuras, no mundo jurídico, dentro do STF que foram os guardiões da Constituição. Nós sabemos que, naquele processo que começou a questão das pedaladas e uma questão de, de vários momentos, romper a Constituição, o STF não tomou as atitudes que tinha que tomar, mesmo provocado, porque, em regra geral, o juiz, ele só pode se manifestar diante de provocação, e eles foram provocados por vários processos, e não tomaram as atitudes que tinham que tomar. Eu citei, certa feita, em um dos nossos debates, o livro Os Onze, que é sobre o nosso STF. Esse livro é maravilhoso, porque ele traça um perfil dos ministros do STF, principalmente da época do Sarney para cá, vocês sabem que o Celso de Mello, que saiu há pouco, aposentado, jubilado, portanto, era ainda uma indicação do Sarney. Hoje, o mais antigo é o Marco Auega. Nós temos vários ministros que foram, inclusive, apontados pelo PT, de passagem, e o Fachin é um deles. O Fachin é uma decepção em várias questões. Agora, todo mundo bate palma pela posição que ele tomou no caso recente, mas não se engane. O Fachin, juridicamente, é um pêndulo, diferentemente de outros. As pessoas não gostam do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, todo mundo sabe quem é o Gilmar Mendes, não estou aqui embelezando o Gilmar Mendes, mas ele, apesar de tudo que já fez, etc e tal, em momentos cruciais de crise, entendeu? Ele teve posições importantes. Uma pessoa que as pessoas às vezes não valorizaram e que tem que valorizar chama-se Ricardo Lewandowski. O Lewandowski, tanto na questão do do Mensalão como agora, ele foi um juiz cauteloso, muito cauteloso. E eu acho que isso é importante notar. Ah, a Carmen Lúcia é medrosa, não tem o ímpeto de que um juiz tem que ter de tomar posição, não tem medo, mas, na minha opinião, um ministro que decepcionou muito foi o ministro que dirigiu principalmente o Mensalão. Eu acho que foi um erro aquela indicação que o PT fez. Acho que entramos numa onda, numa onda de ter que indicar um juiz, inclusive, essa questão ético-racial, tá? E isso é importante que a gente coloque aqui, tá? A gente não pode ter de versar sobre essas questões, mas eu acho que nós ainda vamos ter percalços, mas me parece que, nesse momento, o STF acabou se fortalecendo e pode ter um papel importante porque o equilíbrio dos poderes é fundamental, é fundamental. Onde falta um elemento desse tripé, essa visão de Montesquieu, o executivo forte demais é uma tragédia e a gente vê que as democracias foram sendo derrubadas pela fortaleza dos executivos em detrimento dos legislativos, inclusive afrontando muitas vezes as supremas cortes de seus países, inclusive mudanças. Bom, é o caso dos Estados Unidos. O Barack Obama não conseguiu indicar o ministro da Suprema Corte que ele tinha direito de indicar. O Bush foi indicado exatamente depois para poder se utilizar da Suprema Corte. Imaginem os pais, os chamados pais da pátria, os federalistas, se pudessem voltar a vir para o tempo presente e verificar o que foi feito da democracia americana na época do Donald Trump. E assim é importante que a gente debata essas questões. Eu quero fazer os debates políticos, seja aqui de 15 em 15 dias contigo, André, sobre as questões políticas, filosóficas institucionais ou nos textos que a gente está publicando. Por isso, eu quero pedir licença para vocês. Nós estamos publicando sistematicamente os nossos textos no nosso site. Você sabe que o nosso site é delicel.br, vocês vão nos achar e nós estamos voltando a publicar os textos. Temos uma série de textos que nos últimos três meses, depois que eu se dá câmara a gente acabou publicando textos em muitos outros lugares, mas nós vamos voltar a fazer essa publicação. E também aproveitar um pouco para tomar um ar aqui, nós temos uma fanpage agora no Facebook, que é Porto Alegre 250 anos, porque amanhã a nossa capital faz 249 anos, 249 anos. Eu fiz artigo, está lá na página, já me vi em alguns jornais, está circulando alguns artigos meus no Facebook. E nós vamos nessa página agora trabalhar essa questão eminentemente histórica, cultural sobre Porto Alegre. Nós vamos mostrar que Porto Alegre é mais negra que a Soriana, mostrar que Porto Alegre é madeirense tal qual a Soriana, que os alemães tiveram um papel importante a partir de 1850, que os italianos quando chegaram aqui foram para a Vila Nova de Itália, ali, hoje a nossa Vila Nova tem um papel importante, enfim, nós queremos debater as coisas de Porto Alegre. Porto Alegre vai ter muita coisa, desde a cultura, estava vendo agora a Rosânia aqui no vídeo, nós continuamos a nossa luta pelo Centro Municipal de Cultura, nós estamos aí pela pela questão do Ateliê Livre, lutando para que a Carris e a Procempa não sejam privatizadas, a nossa tese que vingou no mercado público, eu creio que vai vingar no caso da Procempa com mais força, inclusive, com a Carris, porque são composições diferentes, a gente pode explicar num outro momento, mas vamos lutar também. para fazer um fecho no tema de hoje é por que morrem as democracias. André está trancado, não é comum ela trancar, mas vamos lá. Então, como eu estava dizendo, nós, com esse debate aqui, por que morrem as democracias, elegemos esse tema a partir desse livro, porque efetivamente tem tudo a ver com o Brasil nos dias atuais. É interessante que o representante indígena Raoni conseguiu, com a ajuda de outros brasileiros, evidentemente, de protocolizar no Tribunal Penal Internacional uma ação acusando e discutindo o papel genocida do presidente da República. Você sabe que o Tribunal Penal Internacional julga crimes de guerra e crimes por genocídio. Ele julgou os crimes da Ruanda e vários já foram condenados. Eu sempre tenho dito, mas dia menos dia, Bolsonaro estará sendo julgado no Tribunal Penal Internacional por crimes de genocídio. André, hoje a internet está contra a ti. Não, eu acho que eu devo ter um espião vizinho aqui, bolsonarista, que está me derrubando. Não sei, só pode, não tem outra explicação. vou à caça dessa pessoa, mas eu só quero fazer uma provocação que o livro traz, até o final dele é um pouco isso, que ele trata o seguinte, quem pode lutar contra a ameaça à democracia? Aí ele responde que os partidos tradicionais, frentes democráticas unidas, podem impedir que o autoritarismo, negacionismo, nazifascismo, cheguem ao poder, o que significa salvar a democracia. Então, se não queremos Bolsonaro, novamente, precisamos começar a pensar nisso. Mas isso também a gente pode deixar para um outro programa, né, Adelina? Mas fica, fica a dica. aceitamos também sugestões para o debate? Exatamente. Precisamos, às vezes, um pouquinho de tempo, porque essas coisas a gente não pode falar assim no improviso, a gente tem que estudar um pouco e acumular bastante coisas. E nós vamos anunciar em breve no nosso, nossa fanpage Porto Alegre 250 anos, a nossa ideia também de 15 em 15 dias fazer uma live, eu entrevistando pessoas sobre Porto Alegre. Então, nos aguardem e amanhã não teremos nenhum ato, nenhum corte de bolo em praça pública pelos 249 anos de Porto Alegre. Nós vamos, sem dúvida nenhuma, lembrar os nossos irmãos mortos pela Covid-19 e vamos lutar para que todo mundo consiga vacina, o centro da nossa luta política, nacional, cidadã, é vacina já, precisamos de vacina para todo mundo, Lia Ferraz, um abraço no coração, a Lia já levou a vacina. E dizer para vocês que no ano que vem, nos 250 anos de Porto Alegre, vamos ter superado essa pandemia, nós vamos festejar em 2022, 250 anos de Porto Alegre, 90 anos do viaduto Otávio Rocha, 110 anos da criação do clube Satélite Prontidão, 150 anos da sociedade Floresta Aurora, 100 anos da semana da arte moderna, 60 anos da morte da grande militante Patrícia Galvão, Pagu, nos aguarde. André, o fim, e o fim, vamos comemorar o fim do governo Bolsonaro. Indiscutivelmente. Amém. Boa noite, Boa noite, pessoal, se cuidem, quem puder, fique em casa. Obrigado. Boa noite.